Por volta das 17h20min, o condutor deste Fiesta acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra uma loja de tintas na Rua Tamoio, área central de Pato Branco. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima do acidente dispensou o atendimento. A polícia militar esteve no local do acidente. Os danos no veículo foram grandes, assim como também da sala comercial.